A diretora-executiva do Laboratório Nacional Endang da Silva, a sua informação, lhe disse a conferência na imprensa e no Salão do Encontro do Palácio das Cinzas e a colhe-dia na quinta-semana. Endang até tem facilidade de distribuir na fronteira Batu Gade, mota máxima no Raioa, mas a máquina de testes PCR tolou, incluindo reajente e reumado. No teste de continuação da Covid-19, naquilo nacional, endang até tem pessoal se usa máquina PCR na plataforma HAD, incluindo reajente basic riuntorunulo. A relação com reajente agora é suficiente, nós temos que deslocar na máquina PCR para o município Kusi, Maliana, Namosuai. Isso é reajente suficiente para distribuir na cira, 8 mil para distribuir na cira, e continuamos a testes no município Kusi, Maliana, Namosuai. Quando o teste de novo, nós temos que deslocar na cira, nós temos que deslocar na máquina PCR, e a plataforma HAD, e o resíente é suficiente, nós temos que deslocar na volta de mais de 30 mil para continuar a testes da Covid-19. Nós temos que deslocar na planos, requisação para comprar em 2020, nós temos que deslocar na UNDP, e o resíente é o orçamento do governo, ou seja, deslocar na reajente Covid-19, para PCR para o município Kusi, Maliana, Namosuai. Nós temos que deslocar na lista de compras máquinas de testes PCR para o Covid-19, o Laboratório Nacional submete-se para o SAMES. Nós temos que deslocar na UNDP, e o Laboratório Nacional estão testes PCR lubrificadas, e nós temos que deslocar na município Kusi, e nós temos que deslocar no hospital referência, mas que nós temos que deslocar na UNDP, e nós temos que deslocar na fronteira. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GMN.